Começamos essa transmissão com novas informações sobre o caso Lara e um novo mistério que está aí surpreendendo até os policiais, tirando o sono dos policiais mais experientes, justamente agora que a imagem do suspeito de ter feito isso com a Lara foi divulgada, que era esse homem aí da imagem que foi divulgada por vários portais, televisões, seria a gente, segundo as informações da imprensa, o Wellington Galindo, que trabalha como vendedor de chinelos e roupas, que mora em São Paulo, porém estava na região ali onde tudo aconteceu, onde a Lara acabou desaparecendo a trabalho, segundo as informações. A polícia confirma que, de fato, ele era, gente, o dono desse carro prata, né, que foi visto em imagens de segurança. No entanto, uma testemunha, gente, que confirma também que seria o Wellington, o motorista do carro, ela traz uma nova novidade, né, ela traz uma novidade de anchor nessa situação toda, que está tirando o sono da polícia e também pode ser crucial aí para os próximos passos desse caso. Antes, um recadinho rápido para você que não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso é só clicar no botão vermelho da inscrição, ative as notificações, assim você sempre recebe os nossos vídeos em tempo real e você me encontra lá no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. A gente tem, inclusive, gente, uma matéria que foi publicada pelo portal do Notícias e 7 News, que traz um pouco dos destaques, né, sobre essa situação, assinada pela Aurilane Alves. Identidade do motorista do carro prata é exposta e suposto motivo dele não ir à polícia vir em atona. Olha só, gente, uma pessoa próxima ao motorista confirmou que, de fato, é ele nas imagens, mas que ele não teria envolvimento com o que aconteceu com a Lara. Na sequência, gente, com essa testemunha, ela explica o porquê, né, que o Wellington, ele não estaria querendo falar com a polícia nesse momento. Olha só, gente, o que a testemunha vai acabar dizendo em meio a essa situação. A mulher declarou que o motorista do carro não quis ir à delegacia para prestar esclarecimentos por medo, considerando que já tem passagens pela polícia. A testemunha também declarou que o Wellington teme que as autoridades o condenem injustamente pelo crime cometido contra a Lara. Abre aspas, ele não confia na justiça brasileira, como está tendo muita repercussão, isso, né, de acharem, antes de acharem o culpado, prenderem ele. Fecha aspas, disse aí, essa testemunha é importante do caso, que pode ser crucial, né, pra gente entender o que aconteceu com a Lara. Mas agora, gente, os policiais, eles querem, né, encontrar esse homem que eles consideram suspeito. Estão tentando identificar, né, esse mistério, onde ele estaria e, claro, ninguém, né, tá dormindo, tá todo mundo ali, os policiais fazendo o máximo possível pra encontrar esse homem. Te encontro na próxima conexão.